Música Que bom meu irmão, minha irmã, que estamos juntos mais uma vez para que eu entregue a você uma palavra do céu. E hoje quero falar de um ambiente tão conhecido de todos nós que comungamos desta espiritualidade carismática, dessa graça de rezar por um grande avivamento. Nós já estamos terminando esse nosso percurso espiritual. A escada está já nos oferecendo os últimos degraus e nós temos certeza que ao final dela diremos Bendito seja Deus que fez a obra sonhada através do seu Espírito. A sala do cenáculo é o local onde você é nutrido e avivado. Sim, basta você pensar o seguinte, na quinta-feira santa, Jesus institui a Santa Missa, a Eucaristia. Ele reúne os seus apóstolos e comunga da última Páscoa e partilha a última Páscoa dizendo Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Logo depois, quando ele ressuscita, 50 dias depois da ressurreição, seu Espírito é entregue e os apóstolos vivem o grande Pentecostes. Pentecostes, a promessa de Joel atualizada na vida daqueles homens que caminharam com Jesus. É extraordinário percebermos que tanto a Eucaristia quanto o Pentecostes são manifestados no mesmo endereço. Sendo assim, precisamos assumir que a sala do cenáculo é a casa do pão e a casa do fogo. Na sala do cenáculo você é nutrido pelo fogo da Eucaristia, na sala do cenáculo você é avivado pelo fogo do Espírito. Não dá, meu irmão, minha irmã, para dizer que queremos avivamento se não resolvermos a nossa vida com a Santa Comunhão. Faz muito tempo que você não comunga? Procura um padre, se confesse, volte a experimentar este alimento profundo, fecundo, e só ele sacia a tua alma. E a partir dessa experiência, faça também do teu coração uma sala do cenáculo, para que você possa alimentar e avivar a tantos outros que precisam experimentar um novo e poderoso Pentecostes. Deus te abençoe, nos encontramos amanhã. Estamos quase lá, continue rezando. Ore no Espírito nesse dia, ore delongadamente, e volte a ferver na unção. Deus te abençoe, até amanhã.